Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Saque, a sua missão é simples, assegurar mais dinheiro que o inimigo. Se organiza, vamos descer ali. Alguém precisa disso? Marca um ponto para a sua equipe, soldado. Marca um ponto para a sua equipe. Marca um ponto para a sua equipe. Alvo da caçada identificado. Autorização para engajar. Indo por aqui. Seguindo por aqui. Colocando. Fulgão. Clareão lançado! C.A. principal marcada, extração à espera. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Alguém precisa disso? Alguém precisando disso? Alguém precisa disso? Larga isso que eu digo. O tempo está acabando. Vai para a área marcada. Achei um vendedor. Peguem seus suprimentos. Vou de carona e dou cobertura. Achei um banco aqui, se precisar. Contrato completo. O pagamento foi autorizado. Suprimentos identificados. Marcando o local agora. Guarda isso que eu dirijo. Helicóptero inimigo na A.O. Ó. Derruba ele e recupera o dinheiro. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Larga isso que eu dirijo. É alto e claro. O pássaro está chegando para a coleta. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Tudo certo. Pássaro pronto para o depósito. Carga segurada. Helicóptero saindo da AO. A carga está segura. Extração voltando para a base. Objetivo primário realizado. Caixas de suprimento encontradas. Vou dirigir. Alvo da caçada identificado. Autorização para engajar. Seguindo. Vou dirigir. Entrando. 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 Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Vou dirigir. Inimigo chegando na A.O. Soldado inimigo ao caminho. Sub-ataque! Sub-ataque! Merda! Preparando explosivos! Armando explosivos! Chega nessa porra! O espelho foi depositado! Eu dirijo! Pula pra dentro! O alvo da caçada foi marcado. Mata ele! Seguindo. Larga isso que eu dirijo. Vou de carona e dou cobertura. Alguém precisa disso? Alguém precisa disso? Eu dirijo. Armas explosivas! Estão atirando em mim! Ele já era! Alvo da caçada derrubado! Muito bem! Um derrubado! Soldado inimigo ao caminho! Bom trabalho! É assim que se faz! É assim que se faz!